Bom dia, trouxe. Sejam bem-vindos aí a uma aula que a gente vai fazer agora no Clube da DPM no canal do YouTube, tá? Aula de alongamento pra você relaxar o seu corpo e a sua mente através de um movimento simples e da sua respiração. Olha um pouquinho pra mim pra você ver a movimentação. Fique um pouquinho você mesmo se olhando e se corrigindo pra sentir ativação muscular. Pra melhorar tanto na flexibilidade quanto no desenvolvimento de movimentos articulares e potência de força. Alongamento? Sim, ela ajuda também, tá? Vamos iniciar o nosso treino aí, deitando aí no seu colchonete, no tapetinho que você tiver em casa. Afasta aí os materiais, ou os seus móveis, né? Sofá, arraque aí o que for possível, beleza? Vamos iniciar o nosso treino aí? Bora! Deitando o seu colchonete. Relaxando todas as suas costas aí no direito, tá? Puxa um pouquinho a sua lombar, crossa o colchão, apoiando a colchonete, levando seu quadril um pouquinho pra frente. Pra iniciar o treino, respira. Puxa no fundo do ar com o nariz e solta e ativa a garra com a boca. Relaxe através da respiração de início. Vamos começar bem essa manhã, com a melhor aula que você tem preparada no seu corpo, no dia a dia. Prazer, peraí os dois joelhos selecionados. Próximo do meio, topa. Volta os braços e segura. Passagem a sua coluna fazendo um balanço, de um lado pro outro. Próximo do meio, topa. Passagem a sua coluna fazendo um balanço. E para o centro. Continua no mesmo apoio, aproximando mais ainda a perna do seu abdômen e relaxando. Vai fazendo um leve, leve elevação no seu quadril, tá? Passagem a sua coluna. Puxa e solta. Relaxou as pernas, voltando lá pro chão. Pisa, mantém próximo do orçamento do seu quadril, tá? Mantendo toda a estrutura aí, a coluna alinhada, subiu o braço. Leva lá pra trás e fica. Tenta sentir aí na frente também, a costela, cara, do seu abdômen. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Sobe os braços. Apastando da lateral. Desce próximo do chão. Palma da bola pra cima. Sinta o braço. Sinta o braço bem abogado, bem esticado. Vire a palma da mão pra baixo. Vire a cabeça marina. Palma da mão pra cima. E na linha do seu ombro, leva os braços lá pra trás, aproximando o dedo da flor. Sinta as costas bem abogadas aí. Leva o braço pra longe. Subindo os braços devagar. Descendo lá na frente. Apoia eles no chão. Faça o mesmo agora com o meio dos inferiores. Leva lá pra frente, descendo as pernas e arrombando os joelhos. Aqui, tenta puxar a sua bombarde. Vamos lá puxando. Sobe o pico, encaixa a luz dela e leva o quadril pra frente, pra você descer mais a sua coluna. Puxando a sua perna esquerda. 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 Apenas tira o chão, tá? Estica lá na frente. Alonga e limpa. Devagar. Passa a troca das pernas. Subindo a outra. Segura. Estende aquela que você estava pressionando. Em todos os movimentos, respirem acortamente. Puxando o ar para fazer a força. Em todos os movimentos, crescine a força de philosophers, puxando o ar para a mar�osa. a respiração, puxa a perna de novo lá no peito, com as mãos atrás da coxa, ao longo dos dois joelhos, caminhando com seus dedinhos, vai escalando a perna, empuxando ela levemente para você, até o ciclado que fizer uma pequena elevação, segura, eita sobre um pouquinho mais as mãos, sem tirar a cabeça do chão. Desliza devagar, descendo, flexiona o joelho, apoia o chão, relaxa, mantém o braço no chão, trabalha a elevação apenas de quadrinho, tá? Finça o pé e trabalha só ele, subindo devagar e o mais alto que você conseguir. Ativa um pouquinho o abdolo na frente, para manter a costela na mesma linha que ele, e manter a sua coluna atrás mais alinhada. Sinta aí as suas coxas, alinhando toda a parte anterior dela, toda a parte da frente. Estica. Estica. Quanto mais você subir, mais ela vai alongar. Desce bem devagar, sem encostar o abdolo no chão, e fica. Desce bem devagar, subindo o braço para a frente, apontou para o dedo. Segura esse bombom aí, sem tocar o chão, e movimenta apenas os braços. Desce um lá na frente, trazendo um lá atrás. Sem tocar o chão, subiu. Passa a troca, desce a frente, puxa o outro abraço. Segura um pouquinho, subiu. Passa o movimento mais controlado, sem pressa. Quanto mais tempo, mais você vai trabalhar os olhos dos ombros, e sentir puxar a parte lateral das pernas, até chegar no último. Só mais uma vez. Volta os braços em cima, e pode descer o quadril. Relaxa e desce bem. Trabalhe agora, apenas as pernas. Trazendo a sua perna esquerda, para cima, apoiando o seu calcão sobre o joelho. Tá? Procura agora, manter as costas mais daninhadas. Fazendo uma pequena elevação, na sua perna de apoio. Trazendo o outro, ó. Trazendo o outro, ó. Pra cima. Próximo do ladrão. Sem você colocar a mão. Desce bem devagar. Faz a troca na perna. Primeiro o apoio. Leve o joelho para frente. E sobe a perna. E sobe a perna. Trazendo aí, próximo da perna. Repita. 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 Conforme você sobe a perna, tenta manter a coluna ainda ligada. Cambora. Baixa o quadril. Segura. E desce bem devagar. Contino. Utilizando aí esse mesmo espaço que você está vendo entre a perna, você vai subir a perna esquerda e vai cruzar a perna direita. Segura o seu dedão no pé e desce o envelho lá na frente. O máximo que você conseguir ainda alinhado com o quadril, tá? Puxa bem, calcular e segura. Mais um exercício aqui para você sentir que parte do interior da puxa. Quanto mais você descer a perna aí, mais aproximar o joelho do chão, mais ela vai esticar, mais vai alongar. Solta bem, devagar. O mesmo na outra perna. Cruza, segura o dedão e desce o joelho. Aproxima aí o calcário comum e fica. Lembra que aqui você continua com a coisa das costas, tá? Não só. Continua. Apoia a tinta. Se você relaxar um pouquinho do sol, a perna também vai relaxar. Então, a mão segurada. Solta bem, subindo a perna. E agora, trabalha de inovação no seu tronco. Trazendo os braços lá em cima. Apoia a ponta do teto. 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 E se mesmo assim você sentir ela mantém a elevação. E se mesmo assim você sentir ela mantém a elevação, mantém a mão atrás da boca. E solta o peso da cabeça, sob as mãos. E fica. Devagar. Devagar. Descer. Descer, Deus. E escorrega o pé um pouquinho mais pra frente. Fica um pouco mais distante do colchonete aí. Mais uma vez. Inspira fundo. Solta o ar. Subiu. Esse daqui eu quero ser o tronco um pouquinho mais elevado. Mais força. Ativa. E fica. A mesma opção das mãos lá na boca. Se precisar. E devagar. Descer. Mantenha o braço elevado. Escorrega a perna mais um pouquinho a frente. Com a sua melhor força aí. A sua melhor elevação. Até sentar. Puxa no ar. Pariz. Solta. Subindo. E segue. Afasta bem as escadas delas. Abindo. E jogando o tronco lá na frente. Leva sua coluna lá atrás. Fica mais errada. Mais amigável. Relaxa lá atrás. Arredondando. E devagar. A chama. Vértebra por dentro. Professor, não consigo subir assim. Temos uma opção para você. Sobe as duas pernas. E leva ao seu tronco. Quando você começar a descer a perna. Aproveita o peso dela. Para você subir o tronco junto. Puxa. E senta. Mais uma vez. Aline. Joga o tronco à frente. Deixando as costas mais alongadas. Cuidado. Mas também não jogar o tronco lá na frente. Encaixa. E fica. Apenas. 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 Vem no colchonete e leva o joelho no finalzinho dele Desce o seu quadril, o seu abrôno e o seu tronco Alonga o braço para a frente Olhando diretamente para o chão Ali essa cervical aí No seu apoio, tenta sentir as costelas e o abdômen na mesma linha Para você não pressionar o chão Respira normalmente Puxa fundo do ar para a nariz Sentindo o tronco subir de leve E solta o ar montando pela chão Bora fazer os movimentos alternados Subindo, braço direito com a perna esquerda Desce e troca o lado Sobe a esquerda e bate a direita Vai trocando Na elevação, tenta manter o cotovelo e o joelho alongados Passa mais curto, mais eleve Sem movimentar o tronco Só mais uma vez para cada lado Esse daqui foi o que eu comecei Ou finalizei Para no centro de novo Sem tocar o braço no chão A linha que sobe na linha do seu ombro Curtindo Pode jogar ele o mais longe possível Para sentir o cotovelo alugado Continue olhando diretamente para o chão Desce os braços Flexiona o cotovelo aí Aproxima uma mão na outra E aposta, apoia a testa na mão Mantendo o mesmo apoio do seu tronco aí Deixa o joelho alongado E eleva a perna e atrás Deita Tirar a coxa do chão, tá? A maior parte dela Segura Sem Flexionar o joelho Mantém a perna Alugada Desce devagar Subindo seu tronco Nem de leve Apoia não Embaixo do seu ombro Subindo Curtindo Eu quero que você apoie Seu antebraço Encaixa A linha do ombro Olha lá para frente Emporrando do seu ombro Para baixo Trabalha mais um pouquinho a sua lombar Caso você precise de opção Inclina um pouquinho o tronco à frente Mas continue Corrando o ombro para baixo Vire a palma da mão para o chão Com o mesmo apoio Você vai subir o seu quadril Puxando o portuguinho do joelho atrás Leva o ombro até a linha do joelho E fica Sem tocar a testa no chão Leva o ombro para trás Estique as costas E alonga o braço A sua opção aqui É o mesmo apoio com o cotoneiro no chão Só pode relaxar Sentiu as costas Fica Não toca a cabeça no chão E não olha para frente Vai subindo seu tronco leve Trazendo a frente Puxa a sua dó Aqui no colchonete E agora Leva o quadril para trás Até aproximar dos seus pés Relaxa aqui Braço solto Coluna relaxada Vamos voltando lá na frente Apoia na mão Subindo o tronco Apoia o seu antebraço Virando para mim Encaixa o cotovelo Apoia o cotovelo agora Com o seu joelho de baixo Normal Virei no tronco E deixei uma perna Baixo de apoio A linha Subindo o seu quadril E deixe o braço Com o apoio no chão No ombro Um pouco Mais simples Basta uma prancha Ativa E segura Com os dois apoios Que você tem E um pouquinho do abdômen Deixa aí Nada de deixar a cabeça pesar E nem elevar Ativando mais o cercado Sobe E fica Volta devagar Virando Para eu não ficar de costas Para vocês Eu vou vim para o outro lado Apoiei Alinhei E subi o quadril Opção Opção Ou Opção Vocês podem Esqueira Normalmente Tenta sentir o corpo Mais alinhado Nesse trabalho De força Com os dois apoios Pento superior Inferior O seu quadril Segurado Pelo seu abdômen Aqui não Alto Volta devagar Seu gerando Com o apoio Do seu joelho Mesmo Encaixa E mais uma vez Cotovelo E com o seu ombro Na mesma linha Palma da mão no chão Ou Fechada Vocês podem Nossa famosa Prancha Essa é com o apoio Deixando A pontinha Dos dedos Atrás No sentido Do lado do chão Tenta Não afundar O quadril E nem subir O bumbum Sinta o corpo Mais Aliado Ah Mas não era Alguimento Aqui a musculatura Tá rodada Quem subiu Desce os joelhos Apóia a mão No colchonete E empurra o corpo Subindo Vai empurrando Não senta Vira pra frente E traz as pernas Junto de você Ó Tchum Bora Aproxima a perna Do seu quadril E a outra E a outra E a outra Na frente E tenta descer o joelho O máximo Direto Afastando aí Para os lados Caixa O ossinho do quadril E cresce a sua coluna Importante aqui agora Chegou? Tenta deixar o joelho Mais próximo Aí do chão E Faça uma leve rotação Inclina E deita Sobre a perna Relaxando Aproxima Toda a parte Lateral Do seu corpo Sobre a coxa Faça o apoio Fica Vem subir Vem subir O corpo Levemente Controlar Devagar Aproveita A perna Que está alocada Tenta alcançar O seu pé Mais desesana Não Professor Não cheguei no pé Não tem problema Tá? Para onde é De novo Olhando pra frente Subi o braço Tá bom Sinta toda a parte Lateral Puxando Fica Volta bem Devagar Faça o risco Pro outro lado Flexiona Estende E afasta A lateral E Gira o seu tronco Uma pequena Rotação Entendeu? Desceu É só relaxar o corpo Sobre a perna Volta com o que vai lá E já vai Enfinando E descendo Do outro lado Desliza Segura Aonde der Olhando pra frente Alonga Sem deixar a cabeça Pesar no ombro Não Fica um pouquinho elevado Aqui também pode ser O seu apoio Tá? Respira E volta Aqui na frente Mais uma vez Aproxima Trabalha a sua Flexibilidade agora O seu tempo E o máximo Que você conseguir Suba o seu Pico pra dentro E inclina lá na frente Caminhando com os dedos Vai descer Chegou no primeiro ponto De resistência Fica Trabalha a sua respiração Puxando o fundo do ar Pra lhes Soltando todo ele Com a boca E no finalzinho Do sopro Você vai descer Um pouquinho mais Inspira fundo Solta o ar Desce um pouquinho mais Inspira fundo Solta todo esse ar E tenta descer O seu melhor Bem devagar Bem subindo Mesma coisa Trocando a posição Das pernas Bora Tenta melhorar Um pouquinho mais Essa sua inclinação A frente Relaxa Trabalha a sua flexão Puxa Suque seu ombito Com os dedinhos No chão Vai descendo Chegou naquele Primeiro ponto De resistência Dá uma segurada E já começa A trabalhar a respiração Puxa fundo Solta o ar No finalzinho Desce mais Desce mais Inspirou 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 Inspira fundo Solta o ar Solta todo aquele ar Desce o seu melhor Bem devagar Bem devagar Vem subindo Ainda na mesma posição Ainda na mesma posição Ainda nas pernas Assim mesmo A mão Do lado Do seu quadril Abre um pouco A caixa torácica E cresce Sua postura Puxa Sem tirar Do fundo Do chão Expande O peitoral Afasta As costelas Joga tudo Para frente A opção Caso necessite Os punhos Relaxa Um pouco O cotovelo Pega atrás Relaxou Desce Devagar Encaixa Só mais Desce sentado Sobe as duas Ferras Mantenha O apoio Aqui Continua Mais Alinhado Puxa Uma perna Até a outra Aproxima O joelho Apontando Para frente Primeira opção Só segura Tenta manter O seu abdome Colado Na coxa Aproxima E fica Segunda opção Essa mesma Perna Bem na frente Do juízo Sem você Relaxar Com o ovo Para você Sentir Puxar Mais ainda A lateral Cruza E tenta Pisar O pé Inteiro No chão Sente Puxar Puxar Bastante Aqui Glúteo E a lateral Da coxa Segura Relaxa A postura Relaxa E na perna Subiu Troca Troca Cruza Ela Aproxima O joelho Da linha Média Começa Com o primeiro Apoio Tranquilo E um Daqueles três Que eu acabei de fazer Escolhe o seu melhor Sempre Mantenha o abdômen Próximo Da coxa Se você Relaxa Um pouquinho A coluna Já relaxa Junta Então Fica Traz a perna Lá no centro Também Já encaixa Mais Lembra Que a respiração É obrigatória A alma inteira Transforma Em energia Esse ar Que você está Ventilando Cruza a perna Tenta pisar O pé inteiro Relaxa E fica Isso aí Não existe não Finalzinho Relaxa Um pouquinho A sua coluna Relaxa A perna Descruza Sobe a outra E Jogando aí Essas mãos Para um lado E as pernas Para o outro Vamos ficar em pé Aproveitando aí O seu colchonete Mesmo Afasta Bem grande Tá De cima Para baixo Deixa o braço Pesar em cima Suba o bico Lá para dentro Inclina Inclina Vem Encontrar a pontinha Dos dedos No chão Com os dois joelhos O mais alongado Que você conseguir E não tire Nem calcanhar Nem ponta do pé Porque senão Ou você bate o pulo No chão Ou você dá uma Trabalhota Segura Segura Leve a sua mão De linda Lá no seu pé Esquerdo Aqui eu tô Como se fosse O seu espelho Tá Então Tô fazendo ao contrário Sobe o seu outro braço Na mesma direção Jogando lá pro teto Voltando aí Bem devagar Desce Vem girando E vai lá Pro outro lado Tchum 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 No seu tronco Sinta a lateral Das costas Além das pernas Aí Enchicada Voltamos devagar Sem tirar o pé Do chão Aí ó Tanto a ponta Quanto o calcanhar Vai subindo Juntem as pernas Puxando a pontinha Calcanhar Ponta Calcanhar De baixo pra cima Quase finalizando Puxa o pé atrás E alonga a coxa Movimentos mais curtos Que você tá habituado a fazer Importante no seu dia a dia Aproveita E descina a perna Puxa esse braço Já tá alocado Cruza Olha sempre De lado oposto Quanto mais você aproximar o braço Aí o tronco Aí você alongou Leva lá em cima Dá aquela alongada Também no tríceps Tá Isso Tenta plantar Procilar A sua cabeça No braço Sobe o queixo Troca aí Puxando na frente Cruzando E olhando pro lado oposto Ele levou E tocou o lado oposto Olha lá na frente Sobe Costa Fica Relaxou 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 Trabalhando só a respiração E a elevação do braço Puxou o ar Que subiu Dá aquela aliviada no joelho Desce um pouquinho Solta o ar Treinando junto com o braço Desceu Puxa o ar E solta o braço E o tronco Solta o ar Desce Balança Cortinha Embaixo Massageia Sua mão Centralizou Parou Encaixa a coluna Subindo Sua A mente Encaixa os ombros E junta os pés É isso aí De lá Muito obrigado Pelo treino Agradeço aí A presença de vocês No canal Para a DP Não só Logamente Todas as nossas modalidades Então Fiquem ligados E aproveitem Esse treino Valeu Tchau 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 Obrigado.